Os apliques e alongamentos começaram a ser muito usados na TV para caracterizar os personagens das novelas. E aí, gente, eles viraram uma febre, tá todo mundo usando. O Manuel conversou com o Newton Tamba, do Estúdio W, que vai explicar pra gente agora como são essas diferentes técnicas. Vamos conferir? Bom, gente, esse aqui é o aplique mais prático que tem. É o aplique que chamamos, com presilha, que chamamos carinhosamente de tic-tac. E ela pode usar numa festa, sair pra jantar, e chegar em casa, ela pode tirar e guardar como se fosse uma joia. Ela já tem o Mega de queratina, mas não pode colocar muito. Ela tem muito pouco Mega, porque ela tem muito pouco cabelo, não pode ser exagerado. Então nós vamos usar essa tira como um acessório. É super simples de colocar. Medimos o comprimento. Uma leve desfiadinha. E ela tá pronta pra uma festa. Esse já é uma outra técnica, tá? É uma técnica de tira também, muito parecida com o tic-tac. Mas assim, tem tudo a ver com pessoas jovens, né? Por quê? Porque a pessoa jovem, ela quer variar muito. Então é um processo que você usa, você pode... É recolocado mensalmente ou a cada 20 dias. Ele é colocado... Colocado na cabeça, em três fases, e ele é costurado com o próprio cabelo. É colocado as próteses, depois tem que fazer um corte juntamente com a plique e o cabelo natural da cliente. Pra ter um caimento perfeito. É um processo totalmente artesanal. Tanto na confecção das tiras, quanto na colocação. Seu cabelo dela, vem por cima. O trabalho tá terminado. De repente, a mulher tá em casa, assim, e pinta uma festa, e o cabeleireiro já tá fechado. Aí, se você tem um aplique, você consegue transar altos cabelos sem a necessidade de um cabeleireiro. Agora vamos pôr o aplique. Tic-tac. Vamos pôr um outro. Olha como é prático, gente. E vamos fazer um acabamento... Com o próprio cabelo. O próprio cabelo do aplique. Do outro lado. Bom, a gente vai fazer um processo de alongamento na Patrícia. Como vocês estão vendo o comprimento dela aqui, a gente vai estar colocando um cabelo de 60 centímetros. Aqui nós temos o cabelo. Ele vem preparado com uma queratina sintética. Essa queratina não agride o cabelo. Então, ela é fácil de remover depois. Se eu precisar remover, ou quando der o tempo de vencimento, validade do serviço, nós podemos remover ela com uma pinça e com um solvente. Aqui nós temos uma divisão da mecha. Pegamos a mecha equivalente à mecha que nós vamos colocar. E assim nós vamos alinhar com a mecha para dar preenchimento em todo o comprimento do cabelo dela. A gente integra o cabelo no cabelo dela e manualmente dá o acabamento. Bom, nós chegamos no final do alongamento. E aqui eu separei uma mecha por baixo para você ver como é que ela se integra ao cabelo da cliente, da modelo, né? E como dá um ar de naturalidade. O mesmo tom, a mescla de cores e a naturalidade. Como que ele se integra ao cabelo. O resultado final é esse. Aqui a gente pode finalizar de várias formas. Você pode usar ele escovado, pode usar ele liso, pode usar ele com babyliss, pode passar chapa. Pode querer mudar a cor depois porque é um cabelo natural. E aí você tem essa flexibilidade porque é um cabelo. A durabilidade é de 5 a 6 meses. Tem esse período de validade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê até a próxima.